Papa Francisco surpreendeu a todos mais uma vez mudando as regras para a anulação dos casamentos para os fiéis. As regras que anteriormente eram caras e burocráticas passam a ser bem mais simples. Além disso, a carta papal estabelece que seja necessário apenas uma sentença para decretar a nulidade do matrimônio, sendo que anteriormente eram necessárias duas. Nos casos mais evidentes, o bispo da diocese será o juiz. Antes do documento do Papa, que ainda está em vigor o código agora, o código de 83, um casamento declarado nulo aqui na primeira instância, no Tribunal Eclesiastes do Ceará, ex-ofício ele ia para a segunda instância, que é em Salvador. Geralmente a instrução do processo, aqui em primeira instância, leva de um ano a um ano e meio, não menos do que isso. Na segunda instância, o direito prevê seis meses. O que o Papa vai dizer? Não há mais apelação ex-ofício, ou seja, uma vez que o casamento é declarado nulo em primeira instância, esta sentença é suficiente. Mesmo assim, o Tribunal da Sede Apostólica Romana continuará intervindo em casos excepcionais. Mas para as demandas do Ceará, continuam valendo algumas das propostas anteriores. O Papa Francisco também sugeriu que os processos fossem gratuitos. Todos os tribunais nós temos funcionários, nós temos gastos, e os gastos não são poucos, são muitos os gastos. Então, infelizmente, no Brasil, os tribunais não têm ainda a estrutura de se manter sozinhos. O Papa deixou claro que esta reforma não anula o casamento, pois este é um sacramento insolúvel. Que as paróquias tratem, recebam, acolham os casais de segunda união e venham a integrá-los juntamente com os demais casais, jovens, viúvas, idosos. E esta reforma deve causar ainda muitos debates. Eu acho que o Papa vem dando exemplo de humildade. Eu acho que as pessoas têm que perdoar mesmo, todo mundo merece uma segunda chance. Eu acho bacana.